A minha história no turismo começou isso em 2010, com o movimento da mudança da unidade de conservação da RDS Rio Negro, beneficiando esse povo que vivia na floresta tirando madeira. Eu mesmo posso dizer isso, o cara que desmatava para sobreviver, então uma das coisas alternativas que aconteceu na RDS Rio Negro foi a integração do turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária é uma vivência de pessoas que nunca pisou numa comunidade ribeirinha, passaram cinco dias de uma vida de um caboclo, que muitas das vezes, todos os dias o caboclo vai para a floresta, vai para o rio, vai pescar, vai caçar. Muitas das vezes ele vai em busca do alimento para a sua própria casa. Isso é a rotina dele. O visitante, ele não vem para ver desmatamento, não vem para ver lixo na comunidade. A minha relação com a Amazônia, hoje, ela se torna amorosa. Acho que aquilo que eu via antes, tirar o sustento derrubado de uma árvore e acabava em três dias, hoje pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos e a gente vai tirar o sustento dessa própria árvore. A nossa riqueza, eu acho que está dentro da própria natureza. Eu sou o Caposado do Garrido, sou proprietário do Caposado do Garrido. Eu convido as pessoas que queiram conhecer a Amazônia dentro da própria Amazônia para vir nos visitar, para mostrar para qualquer pessoa que queira visitar a Amazônia de perto, ao lado de um caboclo. Amazônia.